Amar alguém Amar alguém Casal em crise de grana e não de amor Vai melhorar, não chora por favor Um brinde a nós dois A intuição me diz Que ano que vem a gente Comemora essa data Em Paris Parabéns pra nós, amor Eu passei no jardim E te trouxe essa flor Na falta de champanhe Tem suco de laranja E esse bolinho de chocolate Que eu sei que você Amar Eu quero renovar Os votos e dizer Que na riqueza ou na pobreza Eu quero só você Dinheiro vai e vem O amor que a gente tem Supera a falta dele Fica tudo bem Casal em crise de grana e não de amor Vai melhorar, não chora por favor Um brinde a nós dois A intuição me diz Que ano que vem a gente Comemora essa data Em Paris Tem mais uma coisinha Quase eu me esqueci Um cartãozinho lindo E quando nele eu escrevi Que o meu maior tesouro É seu amor, querida Muito obrigado por você existir Na minha vida E quando eu for bem Velhinho eu vou contar Essa história pros netinhos Na sombra de um pomar Bolo de chocolate E suco de laranja Bem fresquinho Meu plano é envelhecer Do seu ladinho Eu quero renovar Vários votos e dizer Que na riqueza ou na pobreza Eu quero só você Dinheiro vai e vem O amor que a gente tem Supera a falta dele Fica tudo bem Casal em crise de grana e não de amor Vai melhorar, não chora por favor Um brinde a nós dois A intuição me diz Que ano que vem a gente Comemora essa data em Paris Em Paris Amor que vem a gente tem